Olá amigos e amigas do canal Maluxa Fisioterapia, estamos novamente aqui trazendo mais um vídeo para que você entenda a qualidade que você consome, as orientações que você não recebe e nós estamos trazendo mais um assunto aqui para vocês, para que vocês possam ter mais saúde, mais equilíbrio na sua saúde. Um assunto importante, muita gente tem consumido, muita gente tem comprado, mas não entendem os prós e os contras do Air Fryer. Vamos falar um pouquinho sobre ele e já já abordaremos. Uma das maiores vantagens do Air Fryer é a redução significativa do uso de óleo, isso resulta em alimentos mais saudáveis com menos gordura. É fácil de usar, com controle simples de temperatura e tempo, além disso muitos modelos têm programas pré-definidos e diferentes tipos de alimentos. É fácil de limpar, de fritadeiras tradicionais, é versátil, além de fritar ele pode assar inclusive e grelhar ou desidratar alimentos. É rápido na sua forma de utilizar do que um forno convencional. Agora, ele tem contras também, tem capacidade limitada, relativamente pequena, a sua textura, embora emite uma fritura, ele pode ser exatamente a mesma. O preço é mais caro, inclusive, pode ser caro dependendo do tipo do material, do tipo do aparelho que você compra. A nível de espaço, ele é menor, você vai cozinhar menos coisas. E às vezes, vários dos produtos, às vezes, o que você compra, eles acabam fazendo muito barulho e atrapalha até o nosso dia a dia. Então, vamos ao assunto aqui diretamente. Ele é um eletrodoméstico inovador que está revolucionando a forma como os cozinhamos, refeições saudáveis e saborosa no conforto das suas casas. Com sua tecnologia de circulação de ar quente, o Air Fryer permite que você desfrute de alimentos fritos, com muito menos óleo, trazendo benefícios significativos para a sua saúde. Ele faz o cozimento, deixa o alimento mais crocante, porque ele retira, na verdade, um pouco da umidade desse alimento. E o poder dele é que você não precisa usar gordura, óleos e calorias que venham a prejudicar e tirar a qualidade do alimento que você está consumindo. Quais são os benefícios do uso desse eletrodoméstico? Redução de gordura e calorias. Você vai ter, quando você frita, por exemplo, numa frigideira, você acaba usando algum tipo de óleo, até mesmo um azeite às vezes. E nesse caso, ele não vai precisar de nenhum tipo de azeite ou gordura saturada. Ao cozinhar, você vai usar pouco ou nenhum óleo, mantendo os nutrientes essenciais do alimento, as vitaminas e os minerais. Ele é fácil de ser limpo. Apenas com papel você pode economizar tempo, inclusive, na limpeza. E ele tem diversas e diversas receitas, que às vezes o próprio aparelho tem, ou você hoje consulta na internet facilmente, bolos, sobremesas, vários tipos de alimentos que você pode fazer rapidamente e servir na sua casa. Ele tem a redução de gordura e calorias. Você usa muito menos óleo. A batata, por exemplo, que é o exemplo que nós estamos mostrando aqui na imagem, ela sai mais crocante, porque ela também diminui um pouquinho, ele desidrata um pouco o alimento, tornando o seu alimento bastante crocante. E é uma opção extremamente saudável, quando você consome legumes, carnes ou mesmo sobremesas, de uma forma mais saudável e também bastante equilibrado. Ele faz maior retenção dos nutrientes, preservando os nutrientes, ajudando a manter os valiosos nutrientes, como vitaminas e minerais, intactos em cada alimento. Quando você consome carnes e peixes, através do ar quente, no qual que ele faz esse formato, ele ainda é melhor ainda, gente, do que um forno micro-ondas. O airfryer é muito melhor do que um forno micro-ondas. Por quê? Ele preserva a umidade de alguns casos, de alguns alimentos e nutrientes naturais. Também, se você faz uso com frutos e vegetais, ele vai manter as fibras, os antioxidantes presentes, mantendo uma alimentação extremamente saudável e equilibrada. Essa facilidade na limpeza do seu uso é que as peças são destacáveis, você pode limpá-las com papel rapidamente, simples e fácil, e você diminui o seu esforço na cozinha e tempo também na limpeza. A interface dele é fácil, é fácil de você usar, é bem acessível e o tamanho dele, inclusive, vai diminuir o espaço na sua cozinha. Geralmente, os apartamentos hoje cada vez menores, você vai ter um espaço maior dentro da sua cozinha e também ele é bonito, o formato dele é bonito e o espaço na bancada que você vai usar vai ser muito menor. A diversidade de receitas, você pode preparar uma ampla variedade de pratos saudáveis, desde legumes crocantes até carnes suculentas. São versáteis, que você pode assar, grelhar ou cozinhar através do vapor. Você pode adaptar várias receitas, você pode adaptar várias receitas a fazer dentro desse aparelho, sendo o alimento muito mais leve e mais saudável. E você pode, na verdade, preparar experimentando diversos tipos de alimentos e texturas dentro desse aparelho. Ele faz economia de tempo e energia, rapidez no preparo, onde você gasta muito menos tempo do que nos métodos de cozimentos tradicionais, economizando seu tempo valioso. O uso é eficiente na energia, ele gasta relativamente pouca energia e ele é conveniente a nível de cozimento na sua cozinha. É fácil de usar, fácil de limpar, fácil de utilizar e é prático e acessível a cada dia na sua cozinha. Os riscos agora. Eu sempre digo que tudo o que você consome, você tem os prós e os contras. Bom, o superaquecimento e a segurança. O uso incorreto e excessivo do airfryer pode levar a um superaquecimento, aumentando os riscos de incêndio e queimaduras. Gente, existe um manual que diz para você o tempo que você pode usar. As pessoas nem sempre leem, né? Possível contaminação de substâncias tóxicas. Pode liberar substâncias químicas tóxicas, como o PFAS, durante o uso, prejudicando a sua saúde. E tem limitações na capacidade de coacção. Ou seja, ele restringe a quantidade e o tamanho dos alimentos que podem ser preparados. Às vezes você tem que usar várias vezes. Se forem pessoas, na sua casa, um grande número de pessoas, você vai ter que fazer várias vezes o uso desse aparelho. O superaquecimento, o uso excessivo ou prolongado, pode causar incêndio ou danos ao equipamento. Pode causar problemas de toxicidade ao alimento, levando a ter também altas temperaturas e até mesmo queimaduras, se você estiver próximo ao aparelho. Essa possível contaminação é através do uso excessivo, a soltura dentro dos alimentos, que podem estar contaminados. E é importante você notar aquilo que você está fazendo assim, a nível de uso. Essa capacidade de coacção, ou seja, a quantidade que você vai fazer é muito menor do que aquele que você faria, por exemplo, numa grande panela. E os cuidados sempre são a limpeza regular do aparelho, as peças removíveis têm que estar sempre muito bem limpas, senão acaba grudando. Você armazenar no local fácil de você mexer e ter manutenção periódica. A comparação com os médicos tradicionais de cozimento, as vantagens do airfryer, ele é mais rápido para fazer o alimento. As limitações são pela coacção e o cuidado no uso excessivo. E ele se mostra uma opção interessante para alimentação mais saudável, com diversos benefícios, com menor teor de gordura, maior retenção de nutrientes e facilidade de uso. Você não perde os nutrientes e minerais contidos no alimento. No entanto, é importante estar ciente dos possíveis riscos e limitações do equipamento. Então, tudo que a gente usa sempre na nossa casa, tudo que a gente consome na nossa casa, a gente tem que ler o raio do manual. As pessoas não leem o manual. E o manual está ali descrito o que você pode, o que você não pode fazer, o tempo de utilização, quais alimentos você pode usar ou não. E as pessoas não fazem uso da leitura do manual. Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Obrigado pela sua presença, assistindo o nosso vídeo, pelo carinho e pela atenção. Até o novo vídeo. Um grande beijo no coração. E até mais, pessoal.